Olá amigos da Difusora, falamos direto aqui do plantão central da Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Mateus Onde diversas pessoas vieram registrar a ocorrência em relação a uma onda de assalto que aconteceu na noite desta última segunda-feira Onde bandidos armados tocaram terror em um espetinho em pleno centro da cidade de São Mateus, tamanha 8h30 da noite Imagens do circuito de segurança registrou tudo, observe aí Portanto vocês observaram, bandidos armados levaram diversos aparelhos celulares, inclusive de caminhoneiros que faziam a refeição durante esta noite de segunda-feira Inclusive levaram uma Honda Bros, essa que você observa nas imagens, pertencente ao Berg Lansch, um jovem trabalhador muito querido e conhecido na cidade de São Mateus Que faz entrega de lanche, de medicamentos, faz compras Ele tem um serviço brilhante prestado à sociedade, ao qual prestou sua solidariedade e ao mesmo tempo revolta por tamanha brutalidade de criminosos ao levar a motocicleta dele O certo é que o vídeo já circula por todo o estado E a polícia se mobiliza em uma troca de informações para chegar o quanto antes a estes criminosos que armados tocaram terror ontem aqui no espetinho do Josué Como é mais conhecido em pleno centro da cidade de São Mateus Viemos atrás de mais informações Está sobre sigilo para não atrapalhar as investigações É boas notícias Tudo pode acontecer Nós confiamos em nossa polícia E que já já, com certeza, irá dar uma resposta para a sociedade em relação a este bando armado que tocaram terror ontem na cidade de São Mateus Faltamos com mais informações a qualquer momento aqui direto da Delegacia de Polícia Civil da cidade de São Mateus A implementação de exploradoros A projeto de exploradores Aất A É isso aí!